Vocês viram? Vocês viram? Então, você é aquele que você falou, né? Tá vendo, João? É aquele que você falou. Tá vendo, João, como ele é intrometido? Ele é intrometido, João. É muito intrometido. Devolveu um charme pra minha amiga. Eu tenho coragem, eu tenho coragem de sustentar cinco filhos. E você? Eu dou tudo pro meu filho. Agora silêncio. Agora silêncio. Você não quer saber o resultado, Daniel? Eu quero saber o resultado, João. Eu também quero, João. Pode falar. Agora tá com dúvida? Nenhuma dúvida, eu não tô com dúvida nenhuma. Eu não tô com dúvida nenhuma. O único duvidor dali é você. Você quer saber o resultado? Quer mesmo? Eu não tô com dúvida nenhuma. Ele é seu filho, sim. Ele é seu filho, sim. Por que você tava voltando atrás do seu ex, então? Bem que eu tenho pau nele mesmo, viu? É ridículo. Você não entende? Não senta aqui, você não entende? É a pessoa mais ridícula que eu conheço. Agora você não tem mais certeza. Eu tenho certeza absoluta. Você tá querendo o meu resultado também. Lógico que eu quero saber, vai esfregar na sua cara. Você não vai esfregar nada, porque não é meu filho. O segundo, o Biomed DNA afirma. É, seu filho. Com 99,9%... Não é meu filho. Rodrigo Saulo da Silva Rodrigues. É? Vocês acham? Não é meu filho. Não é meu filho. Acham mesmo? Eu tenho certeza que eu não era mais cínica. A cara de cínica dela, ela tinha certeza até agora. Agora... Atenção, voltei. Agora... Atenção, meu filho. Bom, é o seguinte. O Rodrigo... O Rodrigo... Segundo... Segundo... A Biomed DNA, que está na minha mão, está ali a Biomed DNA. Quem assinou o exame, o exame que foi feito lá no laboratório, foi o Rodrigo e o menino. Não sou o pai, João. Pode falar, João. Eu já sei. Pode falar. Ele é o pai. Que ele tá pagando o pêxame. Segundo... A conclusão... Diz que... Rodrigo Saulo da Silva. Olha... É aquele peronitado. Todo mundo diz que a voz do povo é a voz de... É. Vamos lá, gente. Ele é o pai, não é? Eu não sou o pai. Mas vocês, às vezes, erram. Eu tenho certeza. Deus acerta sempre. Deus acerta sempre. Eu vou confessar com a sua mãe. Mas, às vezes, vocês erram. Sabe por quê? Porque o Rodrigo... Eu vou confessar. O Rodrigo não é o pai de outra criança. Desse ele é. Desse ele é. Pai, eu não falei. Desse ele é. Eu falei pra você. Desse ele é. Eu falei pra você. Dá aqui o exame. Pra você. Ele é o pai. Eu falei pra você.